Olá você, tudo bem? E estamos aqui para mais uma orientação jurídica da advogada doutora Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. E hoje vamos falar, olha, um assunto que chega aqui, tá? Um assunto que a gente é algumas vezes questionado. E vamos falar sobre, já viu aquela situação? Chega muito, você deve conhecer alguém, tá? Que ele está morando na casa do patrão. Ele foi trabalhar, aí trabalhava distante e o patrão colocou ele para morar na casa. Tu vai morar na minha casa, vou te emprestar a casa, tá? Me consta lá, faz um contratinho, ou às vezes nem faz, é um acordo verbal, tá? E diz, olha, tu vais morar na minha casa, tu vais trabalhar para mim, tá? Assina a carteira, tudo muito certinho e coloca a pessoa para morar lá. Passado algum tempo, a pessoa vai, aí eu estou aqui na casa do patrão faz 10 anos, 15 anos, tá? E passa as contas de água, luz, telefone, né? Ele passa para o nome dele e tal e ele já está ali com alguns pensamentos que não procedem, né? Que não deveriam proceder, que não deveriam ser autênticos, né? Legítimos, que a gente chama, em estar pensando em tomar a casa do patrão, é. E ele vai procurar um advogado, doutor, eu estou nessa casa já faz 15 anos, doutor, a conta de luz está no meu nome, a conta d'água está no meu nome, eu estou lá, certo? E meu patrão é rico, viu? Ele tem umas 50 casas, eu acho que ele não faz nem questão dessa casinha aqui que eu estou morando, né? E ali, doutor, essa casa já é minha, tá? Então, assim, vamos deixar bem claro aqui, tem até uma outra aula minha, que é bem vista, tá? Com quase 30 mil visualizações, que trata exatamente disto, tá? Que não há direito de uso capião de imóvel nem emprestado e nem alugado. É, não há, tá? Uso capião, nesse caso, o imóvel foi emprestado, no sistema que a gente chama de incomodado, ou patrão, viu a situação dele, rapaz, tu moras tão distantes, eu vou colocar você pra morar pertinho aqui de mim, tá certo? Você vai morar perto aqui do trabalho, tá? E fica melhor pra você, pode trazer mulher, filho, papagaio, jumento, traga tudinho pra cá, não tem nenhum tipo de problema, a pessoa vai, o patrão legal tá ali, tudo certinho, e a pessoa já pensa ali que pode, não é, se apropriar daquela casa, porque a gente tá vivendo, ah, doutora, fiz até, até troquei a telha, doutora, troquei uma torneira, troquei uma pia, eu ajeitei o piso, claro, 15 anos, você fazendo uso do bem, esse tipo de manutenção básica, sua, tá? Então, assim, o que é que diz a lei? A lei diz exatamente isso, que não há o que se falar, porque é pura, mera, que a gente chama mera detenção, tá? Ele tá detendo aquela posse naquele momento, mas o bem não é dele. Ah, doutora, mas se não ficou 15 anos? Ficou 15 anos, mas o imóvel era emprestado, tá? O imóvel é emprestado, o imóvel é emprestado do patrão, tá? Então, assim, não há o que se falar. Com referência a isso, eu fiz um artigo que está bem explicadinho, tá? Eu fiz um artigo, coloquei ali no site jurídico de uso do Brasil, tá? Falando exatamente disso, eu vou deixar aqui embaixo o link deste artigo pra você visitar lá o site e você ver, tá? Então, tem ali a matéria bem explicadinha, o artigo que faz menção, tá? Não acredito que você não queira se aprofundar tanto, estou falando pra você como advogada, que nesses casos em que o imóvel foi objeto de mero empréstimo, cedido como empréstimo do patrão para o empregado, tá? Não há o que se falar em direito de uso capião, é, não há o que se falar. Então, fica aí a nossa dica, tá certo? Siga-nos ali naquele site jurídico que eu já falei, no site jurídico de uso do Brasil, tem pessoas maravilhosas ali participando, escrevendo artigos muito bons, né? Nesse tema e outros temas similares, outros temas que a gente chama correlatos, tá? Então, assim, curta, compartilhe e fique conosco e outras aulas virão, tá certo? Então, não há uso capião, tá? E também, sabe uma outra situação que chega? Eu vou até falar também, nisso que eu falo no artigo lá. Sabe uma outra situação que chega? Doutora, eu tenho um fiteiro ali naquela praça, doutora, faz uns 10 anos que eu tô lá. Doutora, eu tenho um fiteiro, eu botei uma barraquinha na praça, botei lá, doutora, até cimentei. Eu cimentei a minha barraquinha lá, eu fiz tudinho. Ô, doutora, ninguém me tira de lá não, né, doutora? Tá? Então, assim, o que ele pensa é que já tem uso capião. Não existe uso capião de bem público. A pracinha, a rua, é um bem público, tá? Então, não existe, não há que se falar de uso capião de bem público também. Então, uma hora vai chegar a autoridade e vai retirar o cidadão que está ali trabalhando. Tá certo? Então, não há que se falar por mais, ah, mas eu fiz benfeitorias, eu construí isso, construí aquilo, tá? Mas é um bem público, então não há uso capião. Não há nem dever, ah, vai ter que indenizar, não tem que indenizar, tá? Porque não tem, não existe uso capião de bem público também. Então, fica aí a nossa dica, né? Fica aí a nossa orientação, fica aí estas informações, eu digo, tão preciosas, né? Tão preciosas. Fica aí e outras dicas virão. Tchau.